Pelo menos 10 presos que fugiram ontem de um dos pavilhões da penitenciária José de Ribamar Leite, a casa de custódia, continuam foragidos. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da Secretaria Estadual da Justiça. Os presos fugiram da unidade prisional pela parte de cima do pavilhão 1. Um procedimento administrativo vai ser aberto ainda na manhã de hoje para apurar as circunstâncias desta fuga e se houve ou não algum tipo de facilitação pelos policiais penais que estavam no plantão. Entre os fugitivos está Nilton César Silva Aguiar, acusado de matar o policial militar Erivan Mesquita Silva, o cabo Mesquita. O assassinato ocorreu em novembro de 2015 na Avenida Barão de Gurgué, na Zona Sul, aqui da nossa capital. Nilton foi condenado a 24 anos de prisão pelo crime. E a Secretaria de Justiça, com o apoio da Secretaria de Segurança, mantém aí as buscas aos foragidos. Nós vamos falar ao vivo com o delegado Charles Pessoa, que é diretor de inteligência da Sejus, para saber o que está sendo tomado, quais as medidas que estão sendo tomadas diante deste fato. Bom dia. Bom dia. Quais são as informações que o senhor tem em relação a esses fugitivos? Algum já foi recapturado? Bom dia, Neyara. Bom dia a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Bom, como você narrou, infelizmente nós tivemos essa ocorrência na data de ontem. Neyara, a Secretaria de Justiça já está tomando todas as providências, inclusive de forma integrada com outras forças de segurança, para que a gente consiga efetuar a recaptura desses foragidos o mais breve possível e eles retornem a uma das nossas unidades penais, onde eles devem permanecer. Além disso, nós estamos trabalhando para que situações como essa não voltem a acontecer no sistema penitenciário do estado do Piauí. O que é importante a gente ressaltar é que mesmo acontecendo essa situação de ontem, o sistema penitenciário piauiense está estabilizado. A atual gestão, coordenada pelo nosso secretário, doutor Carlos Adilson, tem uma nova metodologia de trabalho baseada em protocolos, protocolos similares ao próprio sistema penitenciário federal, a própria penitenciária professor José Ribama Leite, que constantemente era notícias de desorganização, de desordem. Ela passou por esse processo de aprimoramento em seus protocolos. É uma unidade onde, agora em março, nós completamos dois anos sem nenhuma presença de aparelhos celulares, sem nenhuma presença de droga ou qualquer outro material ilícito. O que a gente pode afirmar é que, infelizmente, aconteceu essa situação de ontem, gerir o sistema penitenciário não é fácil, mas o sistema penitenciário piauiense está estabilizado, nós estamos contribuindo com a segurança pública do nosso estado. Essas pessoas que adentram o sistema penitenciário, a partir do momento que a gente assume a responsabilidade de custodiá-los, nós afirmamos para a sociedade que eles não comandam mais os crimes de dentro dos nossos estabelecimentos penais, e afirmamos que, logo, logo, conseguiremos efetuar a recaptura desses indivíduos, eles irão retornar a uma das nossas unidades penais e eles irão, com certeza, ser responsabilizados por esse ato que eles cometeram na data de ontem. Bom, diretor, a gente sabe que a casa de custódia tem um histórico de superlotação. O senhor fala em mudanças em relação ao sistema. Hoje, qual é a capacidade da casa de custódia e quantos presos estão abrigados lá? É uma realidade não apenas da casa de custódia, mas do sistema penitenciário brasileiro. Nós, assim, reconhecemos essa superlotação, mas também é importante a gente afirmar que, no decorrer dessa atual gestão, nós já inauguramos unidades como, por exemplo, a própria CPA, uma unidade com mais de 600 vagas. De 2015 até então, a Secretaria de Justiça já inaugurou três novas unidades. Estamos com processo de licitação para construir mais uma unidade lá na região do litoral. Estamos concluindo a reforma da penitenciária de Esperantino, uma unidade que passou por uma situação, mas graças a esse empenho da gestão, nós estamos concluindo a reforma. Então, são novas vagas que a gente está abrindo para o sistema penitenciário piauiense. Reconhecemos essa superlotação, mas isso se dá em razão de um esquecimento no decorrer de décadas do sistema penitenciário brasileiro, de modo geral. O que nós podemos afirmar é que essa atual gestão, coordenada pelo nosso secretário, o doutor Carlos Adilson, é de conhecimento da sociedade, é de conhecimento da imprensa, que nós estamos passando por um processo de aprimoramento, mesmo com essa realidade dessas organizações criminosas, que é presente, infelizmente, em todos os estados da federação, mas nós conseguimos manter a estabilidade, nós não temos ocorrência, praticamente zeramos as mortes no sistema penitenciário piauiense. Isso é fruto desse empenho, do envolvimento de todos os servidores em busca desses aprimoramentos e contribuir para a estabilidade do sistema penitenciário. Bom, muito obrigada, embora eu tenha ficado sem os números, né? O senhor não falou a questão da capacidade e da quantidade de presos. Dá para o senhor dizer para a gente só esses números, para a gente encerrar, por favor? Nós temos hoje pouco mais de 800 presos na unidade, na penitenciária professor José Irmã Malete. Já criamos nova vaga, inclusive, no próprio estabelecimento penal, em razão dessa nova metodologia de trabalho. E o que nós podemos assegurar é, estamos trabalhando, não é fácil gerir o sistema penitenciário, mas estamos criando novas vagas para o sistema penitenciário piauiense, e com a criação, a partir do momento que a gente conseguir concluir essas obras que estão em andamento e a construção dessas novas unidades, com certeza a gente vai desafogar um pouco a própria penitenciária professor José Irmã Malete. Ok, então, muito obrigada aqui, diretor, pelas suas informações. Então, pouco mais de 800 presos, por uma capacidade, se não me falha a memória, de cerca de 300 vagas. Muito obrigada para o senhor, bom trabalho aí. E qualquer informação sobre a recaptura dos presos, a gente está aqui na TV Cidade Verde para divulgar o trabalho, tanto da Secretaria de Justiça também, e o trabalho da polícia em relação a, para recapturar esses presos, porque a sociedade fica realmente preocupada, né, porque estão aí fugidos daí da penitenciária. Obrigada aí pela sua participação.